Tem calma que nós ainda temos que falar contigo Tu ficas ai que tenho que ir outra vez a mala Querem que o daína? Querem que o daína? Se quiserem Tenho também mais cannabis se quiserem Eu Tenho 250 de cannabis lá no... Na garagem Se quiserem Putz vamos a baixar uns 2 minutos na cabeça Fala, fala Neto, eu não trabalho para ninguém Ya O que é que sabes? E eu, eu costumo montar tudo que é Os meus jornais dava PC Há... Há 2 dias então desliguei Há um bocado por isso é que eu não tive isto Não tinha estado aqui a farmar Ainda bem que não tive se não era eu que ia ser robado num gado a caudurro Mas também fui Mas fui o robado do puto Olha, nem apanhei uma planta aqui agora Nem uma planta Mas deu-me um jackpot Estás a ver Hã? Ya Ya, ya Não, não Por acaso não Eu nem sequer estava com a cara mentida Eu tipo Eu estava era com o porta malas aberto Porque eu estava para um kit reparto Estás a ver? E... Comecei a ver um carro e pensei assim Este cara já me enviou lá Bem dito Bem feito Mas já Mas já Se quiserem mais canáveis eu tenho lá 200 e tal 250 Ok ok 240 Olha Tu compras petróleo? Eu tenho... 700 e mil e tal de petróleo Ah... Barril esperanto O carro está carregadinho O carro está carregadinho Não sei não Não sei não Mano, eu comprei aquele carro há um bocado Não sei se foi o roubo Comprei aquele a 2600 Não Mas é que ele tem reparto Ele dá 500 Eu gosto Tem a melhor reparto da cidade Ya Ele dá quase 500 Tipo Dá 400 e tal Olha A sua garganta está um bocadinho má Fiz uma pastilha Diga Estás a falar com o kit que não trouxe o micro Bro Ya O que é isso o micro Olha Eu perguntava o que é que tu disseste há um bocado também Mas se tu quiseres que eu te relembre Estamos prontos, estamos quitos Estamos quitos Estamos quitos o que é parceiro Tu ainda achas que estás em posse de falar E olha Ainda vais aguardar mais um bocadinho Enquanto isso vou soltar aqui uma danzinha Eu tenho tempo Ainda bem que tens Mas também Vou dançar Isto é o gacho Encontrássemos a alta maria E arravámos-nos no barco E a puta nadar até a corte O que é que a gacha não tira a barragem Não é boa Olha uma cena Tu sabes que aqui Isto é uma cena ilegal Estás a ver Tu não podes andar aqui sem máscara O burro Não podes andar aqui sem máscara Sem máscara no canal Não é um burro Olha Vamos te encontrar Luís Castro Me gusta Luís Castro? Oh 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 Calma, tenho que fazer aí uma pausa, então. Tá, mas eu quero estar a tirar fodas. Olha uma coisa, ó senhora, ó patrão. Oh, vocês não têm nenhuma casa? Tipo, eu no outro dia fui fudido para os azuis, estás a ver? Estás a ver? Estás a me ouvir? O que é que acharíamos fazer o mesmo é este? Levanta as patas. Levanta o seu cavalo. Levanta as patas. Por isso que não levantaste. Não, porque olha, ele está a reclamar muito que as patas têm os cavalos, mas ele levanta-os. Olha, tira aí o resto daqui de coisinhas que ele tem. Oh, para aí, vou ver mais uma merda. E olha, a Ana que vamos dar uma voltinha ali a um sítio que nós conhecemos. Olha, tira ali o resto que ele tem ali de bolso. Puta, olha só uma cena. Por que é que eu não consigo roubar? Eu tipo, às vezes eu encontro gajos mortos no município. Tens de ter a arma apontada. Ah, mas preciso mesmo de ter a arma. Ai, desculpa. É, tens de ter a arma assim apontada. Há cromos como este que têm assim as patas de vontade. Eu tipo, eu pensava que estava para roubar mesmo 100 anos. Vamos ver. Chapa. Olha uma cena, tens o nome do meu tigro. Anda aqui, anda aqui à minha frente. Tens o apelido do meu tigro. Chapa. Aqui. Consigo, consigo. Mas o que é que eu fiz? Agora você tortura ao topo, digo. Não, tu... Tu estás tranquilo. Consigo. Olha, mas eu não quero nem que eu vá lá buscar os dentes que eu tenho de carnavis. Olha, anda aqui. Eu vou buscar aqui a 20h. Vou trazer uma cadeira nova. Olha, anda aqui. Atrás de mim. Anda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.